Muito boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo jóia! Olha só, como prometido, em fazer um vídeo por semana, eu vou cumprir, fazer de tudo pra cumprir, tá bom? Mas hoje eu tava aqui em casa, pensando no que eu poderia falar com vocês. E dois assuntos veio em meu coração, assim, muito forte em falar, que... Sobre você tem valor, certo? Tem pessoas que... eu conheço pessoas extraordinárias, extraordinárias, fantásticas, maravilhosas. Mas, simplesmente, elas não tiveram uma oportunidade na vida. Você conhece alguém assim também? Pois é. Muitas vezes você chega num ponto que tu pensa, pô, eu nasci... Eu nasci assim, eu não consigo acertar um negócio, eu não consigo ir pra frente, parece que minha vida tá empacada. Parece que as coisas não tão dando certo, sabe? Eu mesmo me senti assim muitas vezes, e ainda me sinto muitas vezes. Mas o que acontece? Tem duas histórias que eu procuro relembrar, quando eu tô me sentindo assim. Que uma delas, eu vi-se contada há muitos anos na igreja, e esse dia alguém fez um vídeo no Face, você vai relembrar dessa história. Que um rapaz pegou ali uma nota de 100 reais e esmagou ela todinha, assim. Será que ele esmagou? Depois ele pisou em cima e tudo, e depois ele abriu a nota assim e falou, olha, essa nota tá amassada, essa nota tá pisada, essa nota tá suja, certo? Mas, quanto ela continua valendo? Ela deixou de valer 100 reais? Ela deixou? Ela começou a valer 50 agora? Ela começou a valer 20? Não. Ela apenas está suja, amassada, um pouquinho rasgada, quem sabe, mas ela continua valendo 100 reais, certo? E hoje você que tá se sentindo triste, você que pensa assim, pô, pra mim não tem dado certo, pra mim ainda eu não consegui chegar lá. Você que sonha, você que batalha, e você pensa assim, pô, eu acho que não é pra mim. Eu queria deixar essa mensagem pra você. Se você tem um amigo que tá se sentindo assim, compartilha esse vídeo, marca ele, entende? Que ele é uma nota de 100 reais, às vezes tá passando um momento difícil, mas isso é só um momento, é só uma fase. Essa era uma das histórias que eu lembro muito, às vezes são períodos da nossa vida que nós passamos, que nós temos que superar, certo? Passar por cima e continuar, que às vezes a luz tá logo depois da curva. Tá escuro, mas você faz aquela curva assim, bô, já vem a luz, certo? Não desista, continua os teus sonhos, continua firme. Outra história que eu tenho pra falar pra vocês, é sobre um violino que foi a leilão. Essa história é muito linda. Teve um violino que foi a leilão, e daí botaram aquele violino e disse, quem dá 50 reais pra esse violino? Ninguém levantava a mão. Quem dá 50 reais? Ninguém levantava a mão. Aí eles, 40 reais, 30 reais. E nisso chegou o dono do violino lá atrás, né, que teve que orar o violino. Ele disse, não é possível, só um pouquinho, falou pro leilão, não é possível, 30 reais, só um pouquinho. Deixa eu mostrar o valor desse violino pra vocês. E ele pegou aquele violino e começou a tocar aquele violino. Começou a tocar aquele violino mais lindo, aquela música mais linda, impossível, não tinha. Aquele instrumento maravilhoso. E as pessoas começaram a levantar, eu dou 30, eu dou 100, eu dou 200, eu dou 1.000. Eu dou 10.000 por esse violino. Entende? Aquele violino pegou um valor que jamais podia, foi a peça mais rara ali. E às vezes tem pessoas que é assim, você tá valendo 30 reais, nem isso. Mas quando tu cair nas mãos certas, quando tu cair nas mãos de Deus, Deus vai colocar pessoas maravilhosas na tua vida. E tem uns que vão dizer, pô, mas aquele cara lá é que dava tudo errado com ele. E daqui um pouco tu vai ser que nem esse violino. Tu vai valer mais de um milhão, vai valer muito. O teu trabalho, a tua sabedoria, o teu conhecimento. Eu conheço pessoas que, olha, ela deixaria rica ela em mais uns mil. A família dela, só que ele não foi valorizado ainda. Ele não caiu nas mãos das pessoas certas. Entende? E se você é uma dessas pessoas que não caiu nas mãos das pessoas certas, acredita em você, acredita em Deus, acima de tudo. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito desde o tempo que eu vendia suco na sinaleira. Eu acredito. Eu acredito desde o tempo que eu vendia picolé nas firmas. Eu acredito desde o tempo que eu vendia lanche nas firmas. Eu acredito. Sabe por quê? Eu sempre acreditei que tem um Deus que lhe pode. Eu acreditei que há uma maneira de tu sair. De tu sair da miséria, de tu sair do fracasso. Há uma maneira. E você tem que acreditar. Enquanto você acreditar, ninguém vai mais duvidar de você. Você vai passar por cima de qualquer barreira. Não importa se hoje tu está passando fome. Não importa se hoje tu está passando a maior dificuldade da sua vida. Se sua empresa entrou em falência. O que aconteceu? Acredite. O amanhã é melhor do que o hoje. E tem uma música que diz assim, um hino que diz assim, que há uma noite, a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez tu está passando um momento de noite, de escuridão, mas a alegria vai vindo ao amanhecer do dia. Essa é a mensagem de hoje. É uma mensagem positiva. E acredito em você. Talvez seja esse violino. Ele está empoeirado, está sem valor. Mas o dia que Deus pegar você e colocar nas mãos de quem sabe tocar esse violino, você vai valer milhões. Essa é a mensagem de hoje. Compartilhe esse vídeo, meu amigo. Acredite. Eu quero acreditar no meu trabalho. Eu acredito 100% no meu trabalho. Eu quero que você acredite em mim. Acredite em você. Compartilhe esse vídeo e ajude a divulgar meu trabalho. Certo? Sem dó. Compartilhe aí. Sem medo. Nós vamos chegar muito longe. Acredite em você. Um grande abraço. Hoje é domingo. Eu quero desejar um bom final de semana para ti. Acabando já o final de semana. E que Deus te abençoe na segunda-feira amanhã. Que tu comece animado, motivado. Que vai dar tudo certo. Amanhã é segunda-feira de ir trabalhar. E vai dar tudo certo. Tamo junto? Até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Tamo junto. Tchau.